O Instituto de Polícia Científica do Estado da Paraíba, o doutor Flávio Fabris. Acertei ou não acertei? Acertou. Acertou muito bem. Seja bem-vindo ao nosso programa. Uma alegria. Ele que além de estar como diretor do DUMOL, também é médico, legista e perito também. Primeiro eu queria começar. Os ramos da medicina são variados. Isso. Inclusive começar falando sobre essa função. Qual é a função do médico legista dentro da estrutura e principalmente de onde ele atua na sociedade? Eu queria que o senhor começasse falando logo sobre essa questão. Inicialmente agradeço pela oportunidade de estar aqui e esclarecer a população. O médico legista tem atribuições diversas dentro do Instituto Médico Legal, o nosso NUMOL, que é o Núcleo de Medicina e Odontologia Legal. Então, basicamente, para a população em geral, ele estabelece a causa mortes e faz também o quê? Várias modalidades de exames em vivos. É interessante a gente falar isso aqui, Bruno, porque 85% dos exames que são realizados em um IML são realizados em vivos. E a gente acredita muitas vezes que esses exames são realizados apenas em mortos. E na realidade não é. Temos que nos preocupar sempre com a dignidade da pessoa humana para que nós possamos cada vez mais oferecer um serviço de qualidade à sociedade. Quanto a essa questão dos exames realizados em vivos e mortos, quais são os exames realizados em pessoas vivas? Em pessoas vivas nós temos diversos exames, como por exemplo, o exame de corpo de delito traumatológico. Esse exame que é tão falado, foi fazer um exame de corpo de delito. O que é isso? Corpo de delito é um termo amplo, é um termo muito amplo, que você pode envolver diversas modalidades de exames. Por exemplo, nós temos o exame de corpo de delito traumatológico, que é aquele da briga, da violência doméstica familiar. Temos também o exame sexológico, aquele que ocorre nos casos de violência sexual. Nós temos também os exames de corpo de delito. Antigamente, que a gente não faz mais no IML, o DPVAT, toda vez que a gente tinha que receber o DPVAT, tinha que ir para lá. Temos os exames também no morto, como por exemplo, a exumação e diversos outros exames. Quanto à questão do morto, eu queria falar sobre essa questão de identificar causa-morte. Toda e qualquer morte que tem suspeita de obrigação de chamar o serviço do IML, como é conhecido mundialmente. Inicialmente, sobre esse trabalho de causa-morte, como é que é feito esse processo de identificação, doutor? As pessoas morrem de uma forma geral, mais naturalmente. Então, muitas vezes, é o médico próximo ao paciente que dá essa declaração de óbito. A gente tem as mortes também sem assistência, que podem ser assistidas pelo serviço de verificação de óbito, que fica lá no interior da Universidade Federal da Paraíba. E temos também os casos de mortes violentas. Todas as mortes violentas devem necessariamente ir para o IML, para o NUMOL, para que essa causa-morte seja bem estabelecida e que cause o quê? Uma paz social e que a gente traga para a sociedade provas. Para que aquele que causou aquela morte violenta possa ser adequadamente julgado. Quanto a essa questão, a gente está observando aí uma das imagens do nosso equipe de jornalismo, é de um trabalho que está sendo feito. Inicialmente, é uma morte violenta, trata-se de um homicídio que aconteceu aqui na nossa cidade. E aí, inicialmente, o local é isolado, os peritos chegam. O que é que é feito ali no local? Porque, às vezes, eles isolam, tem feito esse isolamento. O que é que é feito aí, depois o corpo elevado, naquele carrinho que a gente observa, o Rabecão. E o que é que é feito aí e o que é que é feito no IML? O trabalho é multidisciplinar. Nós temos diversos núcleos, temos quatro núcleos compondo o Instituto de Polícia Científica e trabalham diversos tipos de profissionais. Para o local de crime, vai o perito criminal, que aqui na Paraíba, ele tem a exclusividade de atuar lá. O corpo, posteriormente, vai para o IML, faz autópsia, necrópsia, exame cadavérico, diversos nomes e recebe. E, posteriormente, a gente pode solicitar, inclusive, Bruno, exames complementares, para complementar tanto o local de crime quanto a autópsia e, posteriormente, também, o exame cadavérico. Então, a gente pode solicitar diversos exames, como, por exemplo, anatomopatológico e exames também toxicológicos. Então, é bem complexo. Nós temos, na Paraíba, quatro modalidades de peritos, o perito criminal, perito médico, perito odonto e o perito químico. E todos esses aí estão disponíveis para deixar a nossa sociedade mais segura. Para quem está agora acompanhando o nosso programa, muitas vezes não sabe o quanto é importante o trabalho de uma perícia, porque tudo começa e vai finalizar em um processo, o quanto é importante um trabalho inicial de uma perícia bem feita. Para quê? Para que possa passar para o delegado, que fecha o seu inquérito, que manda para o Ministério Público, que oferece a denúncia, que passa ali para ter o crivo de um juiz no julgamento final. Não é isso, doutor? Perfeita sequência, perfeita sequência. Nós trabalhamos frequentemente com a parte de inquérito, mas podemos trabalhar em todas essas fases que você bem falou aí, Bruno, tanto com o Ministério Público quanto com o juiz, assessorando posteriormente o Estado, de uma forma geral, se houver alguma dúvida. Então é bem complexo, não é o trabalho de uma só pessoa, são vários atores sociais da segurança pública e da justiça envolvidos para garantir a paz social, a justiça social. Doutor, o trabalho feito agora chamou a atenção, mais uma vez, foi o trabalho após a queda da aeronave, da Voitaz, que aconteceu no Estado de São Paulo. E a gente observou ali um trabalho que foi feito, multidisciplinar, e dentro dos órgãos e das instituições, o trabalho do IPC, do IML daquele Estado. Queria que o senhor falasse um pouco sobre quando acontece um evento gigantesco assim, com múltiplas vítimas, qual o trabalho inicial e o que pode ser constatado daqui e dali, quanta causa morte daquelas pessoas. No caso desse, apesar de doloroso, a gente tem que ter duas coisas, tempo e prudência. O tempo, porque nós temos processos muito complexos, e a prudência também, porque você precisa identificar cada pessoa, a sua família. Você precisa devolver de forma digna aquele ente familiar para as pessoas, para que elas possam fazer as suas homenagens finais. Nisso aí participam diversos atores sociais. Polícia militar, bombeiro, defesa civil e também o Instituto de Polícia Científica. Dentro do Instituto de Polícia Científica, participarão também os peritos criminais, que vão observar aquela cena ali, daquele evento violento ali. E também participarão médicos legistas e peritos odontolegistas, que farão o levantamento inicial daqueles corpos ali e vão em uma sequência, uma sequência de complexidade, fazendo a identificação. Então, começa-se inicialmente com o quê? Com a identificação, busca-se a identificação através da impressão digital. Pode-se conseguir também fazer a identificação através dos arcos dentários. E em casos excepcionais, nós vamos para o método mais complexo atualmente, que é o DNA. Qual o primeiro método que vocês utilizam de identificação? Se não der certo, primeiro vai para o segundo e para o terceiro? Nós vamos nessa sequência, Bruno. Primeiramente, a gente procura a papiloscopia, que é a identificação digital. É a primeira identificação de qualquer pessoa. É, buscamos sempre isso aqui. Por quê? Porque normalmente a gente tem um banco de dados primário. Quando você vai fazer a sua carteira de identidade lá no Instituto de Polícia Científica, você deixa lá conosco guardado a sua impressão digital. Que garante que você é você. E nós podemos fazer posteriormente. Se for em outro estado, doutor. A gente vai e mantemos a comunicação. Integração é uma palavra de ordem que nós temos nas polícias, tanto nas estaduais quanto na Polícia Federal. E todas as polícias do Brasil hoje falam, conversam. Cada estado tem a sua polícia, mas hoje em dia, cada polícia conversa uma com a outra. Ô, doutor, nesse caso aí, por exemplo, da queda do avião. As pessoas morreram de queda de avião, certo? Mas elas morreram por quê? Qual é a razão específica, assim, tecnicamente falando, da causa morte dessas pessoas? A gente tem que ter muita prudência quando a gente vai falar. Eu acreditava que os casos de morte, a causa morte principal seriam politraumatismos. E realmente, essa hipótese foi asseverada, foi garantida pelo Instituto de Polícia Científico de São Paulo. Queimadura, queimadura. A queimadura foi um evento posterior. Foi um evento posterior. Então a gente tem um politraumatismo. O que é o politraumatismo? São vários ferimentos que causam a morte. É a fratura do osso, é a fratura do tórax, do abdômen, é o traumatismo cranioencefálico. Então você tem, às vezes, três ou mais lesões dessas aí que levam à morte, nós denominamos de politraumatismo. Quanto à questão de crimes violentos letais, ocasionados por arma branca, que é a faca ou algum objeto perfurante. E quanto à questão também de utilização de arma de fogo. Fulano morreu, tal foi assassinado com arma de fogo. Mas quando o projetil, ele entra ali, o que é que ele ocasiona para gerar a morte? Muito boa pergunta. Tanto a faca quanto o projeto normalmente causam o quê? Sangramentos. Sangramentos. Então o indivíduo vai ter uma síndrome conhecida por choque hemorrágico. Entretanto, não é somente um sangramento. Você pode ter uma perfuração, por exemplo, da cavidade pleural, a cavidade do tórax. E você tem um pneumotórax hipertensivo, que é uma determinada enfermidade. Você poderá ter uma perfuração, um tiro, por exemplo, atingir o abdômen e você não morrer do sangramento. Mas você morrer de uma infecção generalizada, uma peritonite. Então cabe ao médico legista estabelecer essa causa morte para que tenhamos uma causa bem evidente. Tem algo também que nos chama a atenção, que é quanto à questão de tempo, o fator tempo. Eu observo que vocês prezam muito sobre isso. Cadáver, encontrado e tal. Daqui a pouco tem, olha, nós chamamos e depois vem o exame lá. Morreu há tantos dias. Qual é a técnica utilizada para cravar exatamente a questão de tempo? É a chamada cronotanatognose. É um nome feio danado, né? Mas fala a respeito do tempo da morte. A gente tem uma certa dificuldade no Brasil em estabelecer isso aí. Podemos estabelecer períodos, mas cravar mesmo assim é até imprudente a gente falar em cravar um tempo de morte. Por quê, Bruno? Porque o Brasil é continental, é enorme. Então a gente tem as variações climáticas que podem interferir. Mas o perito criminal, o médico legista, o perito odonto, o perito químico, eles são muito minuciosos. E vão procurar elementos para procurar deixar o mais justo possível esse tempo. Um tempo também que a gente se preocupa bastante, Bruno, é em entregar os corpos à sociedade. Nós não temos nenhum interesse em ficar guardando um corpo conosco. Nós queremos deixar esse corpo com a custódia da população para que elas possam fazer as homenagens e enterrar. Entretanto, há casos que nós temos que reter esse corpo, infelizmente. Quando a gente não tem, por exemplo, uma identificação do corpo, por quê? Porque foi queimado, porque os exames laboratoriais estão em andamento. Então a gente fica com esse corpo aí com muita honra. A gente vai guardar esse corpo até ter essa identificação. Quando a questão de guardar corpos, existem alguns corpos sem identificação. O primeiro trabalho que chama, chama a polícia, depois aciona o IML, o corpo elevado fica lá no IML aguardando. Qual o período que vocês ficam ali aguardando, fica lá no local e depois ele sai dali? Qual o procedimento? Como é que funciona isso? Não teve identificação alguma? Quanto tempo o corpo fica lá e depois qual o procedimento? A gente não tinha uma regulamentação a respeito desse prazo aí. E esse ano tivemos uma lei de autoria do deputado Adriano Galdino, que estabeleceu o prazo pra gente de 30 dias. Foi muito bom isso pra gente, porque nós podemos, dessa forma, fazer os trâmites. Pra você ver, Bruno, no mês agora de junho, julho, é um trabalho que a gente não divulga, não fala pra sociedade, porque tem um tabu social em cima. Mas fizemos o enterramento de 20 corpos não identificados. 10 em uma semana, mais 10 na outra semana. São enterrados aonde esses corpos? Nós colocamos em algum dos cemitérios da região metropolitana de João Pessoa. Inclusive, nós estamos buscando convênios com os diversos cemitérios da região metropolitana para que nós possamos alocar. É um problema, hoje em dia, no contexto social, vagas de cemitérios, tanto pra corpos não ignorados, como pra aqueles indivíduos que querem uma vaga pra o seu ente querido que fez a passagem. Então, deixando claro, um corpo hoje no estado da Paraíba, ele foi encontrado, é levado pra UML, lá é feito todo o trabalho pericial, exame, etc. Concluído o trabalho, tem um mês pra ficar lá. Depois disso, vocês colocam um destino final, que é um cemitério. Isso. A gente vai fazer o enterramento desse cadáver aí. Mas nós temos toda uma geolocalização, nós sabemos onde é que ele está para a eventualidade de ele ser identificado. Normalmente, a gente coleta material de DNA desses cadáveres aí e colocamos em um banco de dados, que ele é compartilhado, inclusive, nacionalmente. Se alguém ceder o seu material genético e der o encontro, que é o que a gente chama de match, a gente pode dizer para a pessoa que aquele ente querido morto está localizado em tal ou qual cemitério da região metropolitana de João Pessoa. Bacana, doutor. Muito bom esse papo com o senhor. Agradecer aqui a sua presença conosco, no nosso programa Tribuna Livre de hoje, falando de um assunto tão importante, além de falar da área médica, de médico-legista, falando também do trabalho do IMS. Se tiver algo mais a falar, fique à vontade. Agradeço pelo tempo, pela oportunidade. E estamos sempre disponíveis para melhor atender a população paraibona. São 7h38. Voltar a falar com o Ramona hoje, tem mais detalhes do homicídio que aconteceu agora há pouco lá em Cabedeiro.